Pode soltar, Ludovico, pode soltar. Espera só um pouquinho. Não, deixa eu soltar. Segura aí, Osório. Por quê? Oi, pessoal, o quintal tá começando, mas não está começando ainda, porque a gente quer combinar quem vai mandar os beijos primeiro, e a gente combinou assim, no Pegue a Varetas. Isso. Quem conseguir pegar a primeira varetinha, sem mexer nenhuma outra varetinha, será o campeão e começa. Então, aguarde no local. Pode soltar, Jorge. Pode soltar, Jorge. Pode. Uau! Beleza, beleza, beleza. Vai, então, Doroté, é igual a gente combinou. Eu sou a primeira. Eu adoro esse jogo de pegar a vareta. Então vai. Vou pegar uma vareta, deixa eu ver. Não pode mexer as outras, né? Não pode mexer nenhuma. Se mexer, você perde. Vou pegar uma vareta. Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vareta! Não, a vareta tem uma faixa colorida, assim, amarela. Desclassificada, Doroté. Gente, mas como é que eu não vou saber tudo igual? Tá tudo misturado aqui. Eu vou ver a minha vareta. Minha perna aqui que eu que vou... Minha vez. Minha vez. Silêncio, Brasil. Silêncio. Esse aqui. Não pode mexer, Luzovico. Se você mexer, não tem o direito de falar... Mexeu! Mexeu que eu vi, mexeu! Mexeu que eu vi. Mexeu que eu vi. Tá, você viu, você viu. Tá. Ô, Sônia, então. Essa não vai, essa não vai. Se eu não mexer, eu ganho o direito de dar beijo pro pessoal de casa, é isso? Tá, vai, mas vai logo, Sônia, vai. Não pode mexer. Isso, só um instantinho, só um instantinho. Você tá me apressando, é isso? O pessoal já tá aí, esperando os beijos, Sônia, gente. Vai lá. Ô! Olha! Ele tirou uma! Pegou uma! Tirei sem mexer. Bom, então você pode dar os beijos, paciência. Não, mas eu vou continuar. Não, eu vou tentar tirar mais uma, peraí. Não, mas já pode dar os beijos. Conseguiu duas, já pode. Parabéns, Sônia, agora. Peraí, vou tirar. Osório, o pessoal... Ele vai tirar mais? Peraí. Essa aqui já é minha. Vou tirar. Essa aqui. Tirou a terceira sem mexer. Aí eu vou tirar agora. Osório, mas o pessoal tá esperando. Vou tirar. Ludovico. É, não dá, dá a gente visita aí. Osório, fica à vontade. Olha, muito bom, hein? Parabéns, hein, Osório. Cuidado aí, pra não mexer, hein? Cuidado, pai. Agora eu vou tirar. Bom, até ele acabar, vai demorar um pouquinho, então... É, se empolgou. A gente quer mandar um beijo pra vocês, muitos beijos, porque as cartas que vocês mandam são lindas. É. Eu quero mandar um beijo pra você, pra você, pra vocês também. Ah, é um beijo especial. Ai, que delícia de beijo. Um beijo especial também pra Luísa Zanco do Santos. Ai, de Indaiatuba, em São Paulo. Linda, Rafa. A sua carta é linda. E a carta também da Fernanda Vargas, de São Paulo. Obrigado, Fê. E a da Clarinha, a Ana Clara Séris. Ela de Vizerros, em Pernambuco. Que linda carta. Não, parabéns, viu? Um beijo pra vocês. Um beijo. O quintal começou, o Osório tá um pouco ocupado, mas... É, ele se empolgou. A gente já foi. Ele tá tirando até agora. Você é boníssimo, Osório. Agora eu vou tirar. É, cuida pra não mexer, hein?